Gente agora eu vou tirar aqui essa vegetação aqui desse tanque e colocar no outro tanque aqui porque aqui já fechou como vocês estão vendo aí, tem muita vegetação, alguns chamam de rainha do lado, alguns chamam de água-fé, mas aqui nesse tanque aqui de casa, o cimento vai proliferar bastante. Tirar aqui e colocar no outro tanque aqui. Metade, deixar só a metade aqui, certo? Vem conosco. Tirar aqui com esse lado do ar. Vamos passar o ar por aí, colocando no outro tanque, certo? Não sei, tem gente que pensa que criar peixe é fácil, é só jogar um buraco com água, não. Dá trabalho, dá trabalho. Tem que ter garra que está disposto a trabalhar incansavelmente. Mas vamos lá, né? Prazeroso, mas dá trabalho, viu? Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E eu depois vou filmar o carneirinho Tem um carneirinho ali Isso aí vai ser assunto para outro vídeo, certo? Grande abraço e até o próximo vídeo